Gilles Le Fleur perdeu a batalha contra o cancro no pulmão. Morreu esta sexta-feira, aos 70 anos. Le Fleur foi lenda dos Montreal Canadiens ao conquistar 5 títulos da Stanley Cup na década de 1970. Le Fleur foi a primeira escolha no draft da NHL de 1971. Registou 518 golos e 728 assistências em 14 temporadas na turma de Montreal. O presidente dos Montreal Canadiens, Geoff Molson, lembrou um dos maiores da história do clube. Gilles Le Fleur teve uma carreira excepcional e sempre permaneceu simples, acessível e próximo dos Habs e dos fãs de hóquei no Quebec e em todo o mundo, disse Molson em comunicado. Ao longo da sua carreira permitiu-nos vivenciar grandes momentos de orgulho coletivo. Ele foi um dos maiores jogadores da nossa instituição, tornando-se um embaixador extraordinário do nosso desporto. O primeiro-ministro do Canadá, Justin Proudot, disse que Gilles Le Fleur era um herói, acrescentando que muitos canadianos se sentiram mais velhos hoje ao ouvir a notícia da morte da lenda do gelo. Na véspera da trágica notícia, os Montreal Canadiens foram a jogo frente aos Philadelphia Flyers. Perderam por 6-2, Hoffman, Evans e Caulfield fizeram os tentos dos canadianos, que acabaram por ser insuficientes. Em Calgary, os Flames venceram os Dallas Stars por 4-2, Manjia Pane com um golo e uma assistência foi o Man of the Match. Os Vancouver Canucks foram ao gelo dos Minnesota Wild perderam por 6-3. Patterson pisou no encontro, Heigmoort ainda fez o gosto ao stick. O terceiro período foi fatal para os canadianos, que até então o placard registava uma igualdade a 3. Os Toronto Maple Leafs perderam por 8-1, frente aos Tampa Bay Lightning, na Flórida, nos Estados Unidos. Mikheyev fez o único golo dos canadianos. Fechamos a jornada no gelo da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, onde os Winnipeg Jets perderam por 4-2, frente aos Hurricanes. Kyle Conner e Dubois colocaram os canadianos a vencer por 2-0, mas a resposta do conjunto norte-americano foi demolidora.